Bom, pessoal, aí você vai pagar mais barato, né? Você compra um notebook da... Por exemplo, esse modelo aqui, pessoal, é o Lenovo IdealPad 330 15iKB, tá? E o cliente comprou porque... Achou mais barato porque ele veio com Linux, ele não veio com Windows, tá vendo? Então é um sistema totalmente diferente, tá? Ninguém... A maioria do pessoal aí não sabe utilizar, tá? E também não é recomendado porque a gente aprende a utilizar o computador com Windows, né? Pessoal, mas assim, pra baratear, os fabricantes acabam colocando uma versão com Windows no mercado e uma versão com Linux. E obviamente a versão com Linux, por ser um sistema... O Linux é um sistema gratuito, né? Sai mais barato. Mas não tem problema, aí você quer colocar o Windows aqui nele, tá? Como que você deve fazer, então, pra tirar esse Linux aqui e colocar o Windows 10, que é o sistema atual da Microsoft, que é o sistema que o pessoal usa, né? Mas utiliza. Bom, são duas etapas. Primeiro você vai precisar de um pendrive de 8 GB, ok? Pendrive de 8 GB. Você vai precisar baixar a ISO do Windows 10 direto do site da Microsoft. Eu vou deixar um vídeo na descrição que eu já ensinei como fazer isso, tá? Vai ser o primeiro vídeo da descrição, como baixar a ISO. Você assiste, baixa a ISO. E depois você vai ter que montar esse pendrive pra GPT, tá? Eu também tenho um vídeo na descrição, vou deixar o segundo vídeo. Vai ser como que você vai montar esse pendrive com a ISO que você vai baixar. Então você vai seguir as duas etapas. O primeiro vídeo, o segundo vídeo. Depois você vai voltar nesse vídeo aqui. Lembrando que qualquer um pode fazer esse procedimento, entre aspas. Você precisa, pelo menos, ter uma noção básica de informática. Se você não tem noção nenhuma de informática, você é muito leigo nisso, Então pede pra alguém que tem um pouco mais de conhecimento te auxiliar assistindo esses vídeos. Beleza? Então vamos lá. Então já montei o pendrive. Eu já fiz as duas etapas dos vídeos que estão na descrição. Agora eu vou desligar o computador. Vou manter pressionado aqui, ó. Opa, desligou. Beleza. Esperar um pouquinho, o computador vai ter que desligar. Ele já tá reiniciando aqui. Eu vou manter pressionado aqui pra ele desligar por completo. Ele não tem que acender essa luzinha aqui, tá? Bom, geralmente no Lenovo, pessoal, você vai... Agora que tá desligado, você vai colocar o pendrive numa porta USB. Devidamente montado, tá? Colocou, tá vendo? Você vai fazer o seguinte. Vai clicar, ligar ele. Um clique só, né? F12. Geralmente é o F12. Nos notebooks da Lenovo. Beleza? Ele já vai aparecer aqui, ó. Se você montou o pendrive corretamente, ele já vai aparecer aqui, ó. O FUSB Device. SanDisk. O SanDisk é uma marca internacional reconhecida. Então, ele já reconheceu a própria marca. Se você estiver utilizando outro pendrive e não aparecer SanDisk aqui, vai aparecer generic USB Disque, um outro nome aqui, entre esse parênteses, beleza? Mas você vai clicar aqui, ó. Mas você vai clicar aqui, ó. E FI USB Device. Selecionou, ó. Cacetinhas direcionais. Clicou nele. Deu Enter. E ele vai começar a startar pelo Windows 10, tá? Pelo pendrive, tá? Agora você vai ter que aguardar. Ele vai começar a puxar os arquivos aqui do pendrive. E você vai ter que seguir ali o passo a passo de como que você vai colocar o Windows 10 nele. Agora é só seguir o passo a passo, tá, pessoal? Ele vai começar a carregar aqui. Tá vendo? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Português, português BR, ABNT2. Por que ABNT2? Porque o seu teclado tem o C cedilha. Avança. Instalar agora. Espera. Beleza? Eu vou pausar o vídeo aqui, pessoal. Porque essa parte aqui pode demorar um pouquinho. Até que não demorou. Aqui é um detalhe importante, pessoal. Como você vem, como esse computador vem com o Linux, obviamente ele não tem a licença do Windows 10. Então, você vai a princípio instalar sem licença. E depois você vai providenciar essa licença junto a Microsoft. Você pode entrar em contato com a Microsoft. O próprio Windows Lavo tem um caminho para você comprar essa licença. Ou através da internet. Tem vários fabricantes autorizados da Microsoft. Que vendem um serial para você depois colocar. Depois você consegue entrar no computador e colocar essa licença, tá? Tem pessoal que ativa, usa crack, mas isso eu não recomendo. Eu recomendo você comprar a licença direto do site da Microsoft, tá? Você vai conseguir usar essa licença? Vai conseguir. Mas vai ficar um avizinho lá. Então, depois você com calma, com tempo, você providencia essa licença. Então, você não tem a chave. Deixa eu tentar focar aqui, pessoal. Que como eu pausei, o celular perde o foco, ó. Cliquei aqui, não tem a chave da licença. Windows 10 Home. Coloque sempre o Home, viu pessoal? Se você é um usuário doméstico. Ele é o mais simples. O Home e o Single Land. Ele é mais leve, vamos dizer assim. O Pro já tem muito mais recursos assim que a gente não utiliza. Aqui você aceita. Avança. Personalizado. Vai clicando um por um e vai excluindo. Até só restar um. Você vai fazendo isso até restar só um. restar só um, tá vendo? Clique em avançar. Beleza? Agora ele vai demorar um pouco. Ele vai fazer toda a instalação. Tá? E depois ele vai reiniciar. Quando ele reiniciar, ele vai começar a configurar o seu Windows. Beleza? Eu vou pausar aqui. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Até eu entrar no Windows de fato. Então, eu vou pausar agora o vídeo. E eu volto depois que concluir toda essa etapa aqui. Beleza? Bom, agora ele vai reiniciar, pessoal. Nesse processo aqui, você já pode tirar o pendrive. Ele não precisa reiniciar com o pendrive mais. Acabou a participação do pendrive. Agora é só você esperar aí que automaticamente ele vai começar a configurar aí o Windows 10. Beleza? Eu vou pausar aqui. Quando tiver na tela, eu já volto. Bom, pessoal. Pode ser que nesse procedimento ele reinicie mais de uma vez, tá? Uma segunda vez que ele reiniciar, já é pra ele voltar aí fazendo a configuração. Pessoal, é o seguinte. A minha bateria de celular tá acabando. E, tá vendo? Ele vai reiniciar. Agora ele só vai vir um passo a passo, pessoal. Pra você ir lá e ir confirmando, colocando o nome do computador. Tudo certinho. Você vai ter que só seguir o passo a passo agora. É fácil. Agora tá intuitivo. O mais difícil você fez. Agora é só você avançar, avançar. E configurando ali, escolhendo as opções que você quer. Beleza? E depois disso, você já vai ter o Windows 10. Eu ia fazer até o fim, mas o celular aqui não tá ajudando. Beleza? Tá vendo? Vai vir aqui, é só configurar. Seguindo o passo a passo. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Lembrando que eu sou aqui da cidade de Valinhos. Se você tem algum problema no computador, quer fazer uma formatação, um conserto, um reparo, um computador, no notebook, desktop, se você for aqui da região de Valinhos, eu vou deixar meu WhatsApp na descrição do vídeo pra você entrar em contato direto comigo. Ok? Então, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Um forte abraço. Falou!